Oi gente, aqui é a Carol. Como vocês sabem, no vídeo passado, dos menos mil inscritos, eu falei que eu tive um problema com a minha câmera, então normalmente eu comprei uma câmera nova e agora vai dar pra gravar vídeos também entre as férias hoje, então vai dar pra gravar os pedidos de vídeos que vocês fizeram. Essa semana eu fiz um site fotográfico pra uma loja aqui em Goiânia, logo mais saem os posts e novidades sobre isso. Mas em um dos looks que eu fiz pra um site fotográfico, eu usei o glitter roots, que são a raiz com glitter. E eu acho essa trend muito, muito legal. E eu até postei uma foto aqui no meu Instagram, vou mostrar pra vocês. Se você não me seguir lá, se segue, eu vou deixar o meu username aqui, também tem na descrição do vídeo. Pro vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como faz, é algo bem focinho, eu acho que foi bem legal pra festa, ou festivais, ou qualquer outra coisa mais temática, assim, ou mais divertida. Acho que é até pra uma balada mais alternativa, acho que foi bem legal também. E é uma trend que eu gosto bastante, eu espero que vocês gostem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então esse foi o resultado, eu espero que vocês tenham gostado. Eu consegui tirar em uma lavagem, tipo, não sai completamente, só uns pouquinhos mesmo de glitter, mas eu acho que sai bastante fácil, porque não é um glitter puro do seu cabelo, ele fica no gel, né? Então é bem mais fácil de tirar. A dica que eu dou é quando você for tirar, e clicar a cabeça pra trás, pra não cair no seu rosto e nem no seu olho, porque, né, de gosto, se tiverem gostado, não se esqueçam de dar um like, e se inscrever no canal pra mais novidades. Todas as minhas redes sociais vão estar clicadas aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.